e conversa com a doutora Denise Oliveira de Silva. Doutora Denise, dentro de suas atuais atividades, coordena o Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares. Atua também nos projetos de cooperação internacional com Moçambique, com o Instituto Edgar Morin de Paris, com o Instituto de Medicina Tropical da Antoépea e com a Universidade de Barcelona. Poderia destacar alguns resultados dessas parcerias? Elas, na verdade, elas se representam na minha trajetória, que eu falei antes. Quer dizer, toda essa minha formação, eu passo por essas instituições de ensino internacionais, inicialmente na Universidade do Instituto de Medicina Tropical da Antoépea, onde eu fui orientada pelo falecido professor Ivan Began, que foi também, como professor Amalaquias Batista, alguém extremamente importante para eu conseguir compreender a problemática nutricional para além de aspectos biológicos. Isso vai ser marcante, eu vou reproduzir todos os cursos que eu fiz lá, toda a trajetória acadêmica baseada na minha tese. É lá que eu começo a estudar a história de vida de mulheres obesas, pobres, que eu trabalhava na época, e Manguinhos, que continua sendo um campo de pesquisa. Depois eu faço um caminho dentro da aproximação com a antropologia da alimentação, onde eu vou buscar dois professores, que é o professor Jesus Contreiras, da Universidade de Barcelona, e depois o professor Claude Fischler, que vão ser também indivíduos que, além de eu ter vivido a experiência de ser formada por essas universidades, eu vou desenvolver pesquisas com eles que hoje permanecem até a data de hoje. Então, o próprio observatório vem como um resultado disso. Eu acho que tanto o professor Jesus Contreiras como o professor Claude Fischler foram marcantes para que eu visse algo que na minha formação sempre foi muito valorizada e é fundamental a gente conhecer a problemática alimentar com a antropologia biológica, entender o gradiente de energia e de micronutrientes que é necessário para que uma sociedade ou que um indivíduo tenha uma boa saúde, mas que não é suficiente para a gente entender como é que esse processo de escolha alimentar se dá. Ele não se dá apenas por aspectos biológicos, ele também se dá por aspectos socioeconômicos e antropológicos. Então, o observatório, ele vem reunir um novo olhar. Eu não acho que seja um novo olhar do ponto de vista paradigmático, mas é um pouco de fortalecer o incentivo que nós precisamos da área da saúde de olhar o fenômeno da alimentação para além de aspectos biológicos. E aí, o que esse observatório faz? Ele vai agregando pesquisas que vão tratar de hábitos. Então, a gente vai ver essas questões relacionadas a populações e aí as populações, por exemplo, quilombolas estão ali dentro. A gente trabalha visando patrimônios alimentares, tentando resgatar esses patrimônios que estão nessas comunidades à medida que elas são guardiãs de saberes, guardiãs de práticas, guardiãs de patrimônios materiais e materiais. Nós vamos desenvolver pesquisas onde a gente vai entender como que é, como que a sociedade brasileira estabelece as escolhas do que é saudável e do que não é saudável. Vamos discutir que a ciência da nutrição precisa se abrir para novas fronteiras, para além da bioquímica, para além dos aspectos fisiológicos, para além da biologia. E isso nós estamos, dentro do que é possível, desenvolvendo diálogos. A gente sabe que o nosso observatório ainda tem muito mais componente acadêmico do que talvez para nós, como um grande sonho um dia, é poder dialogar isso de uma forma muito apropriada com a sociedade, tentando trazer mais as dúvidas que hoje para a gente escolher os alimentos é algo ainda bastante difícil pelo nível de informação que circula e pelas próprias divergências de interesses até certo ponto de mercado que vem confundindo a população. Então, eu acho que essa é a nossa grande contribuição. Eu creio que ao longo da constituição, do observatório que vem desde como proposta financiada pela FINEP e pelo CNPq em 2008 e 2009, esse ano ele vai completar 10 anos, ele está na quarta etapa da sua própria constituição. E nós temos tido bastante retorno positivo de como a gente tem trazido pautas para que a sociedade, a maioria mais acadêmica, discuta esses aspectos sobre hábitos alimentares. Doutor Denise, atualmente exerce a vice-diretoria da Regional de Brasília, da Fundação Oswaldo Cruz. Poderia ressaltar a importância da Fiocruz nas políticas públicas direcionadas na saúde do Brasil? É muito fácil falar, porque eu acho que a Fiocruz, além dela trazer isso muito consolidado no seu próprio DNA, desde a sua formação, da sua constituição enquanto unidade, eu acho que, e aí como Fundação da Saúde no Rio de Janeiro, hoje espalhada por todo o país, ela trouxe para mim uma perspectiva de mostrar que a saúde não é um objeto que estaria restrito a uma visão técnica de práticas de saúde, ou seja, ela precisa dialogar com essas demandas sociais. Eu acho que a Fiocruz hoje, ela traz isso forte, ela quando se coloca como instituição de Estado, ela trabalha com vários governos de todos os tipos, de todas as matizes, mas ela tem algo que é muito importante, que é a capacidade dela fazer com que a ciência que se desenvolva lá seja de fato importante para a sociedade. Então isso está em nós, eu acho que nós que somos pesquisadores, os alunos que passam pela gente, e eu creio que há uma gama de contribuições dentro do próprio sistema único de saúde, a sua proposta, a sua constituição, então isso está muito consolidado. No campo da nutrição a gente tem visto muitas contribuições também, eu fui fazer um balanço, verifiquei textos da Fiocruz até mesmo do início do século XX, assim, de inquéritos, de uma série de estudos sobre carências nutricionais, alguns associados com algumas universidades internacionais, então eu acho que a Fiocruz ela tem algo que a mim atrai, eu até brinco com os meus colegas que eu vou ter que fazer terapia para eu me aposentar da Fiocruz. Doutora Denise, o movimento 2022, o Brasil que queremos, que tem a Fiocruz como parceira também, ela procura incluir os jovens na construção dos caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu acho que nesse momento em que a gente vive ainda, situações que nos assolam, que nos deixam ainda um pouco inseguros, o planeta apela por uma certa capacidade de que nós, condôminos dele, o vejamos de uma forma mais harmônica, de uma forma mais justa, de uma forma mais equânime. Eu creio que o jovem, eu tenho uma filha de 25 anos, vai fazer esse ano, eu tenho sempre dito a ela que o planeta é a expressão de nós mesmos. Então, se a gente pode se constituir como agentes de uma transformação, que veja o planeta como um organismo vivo, ativo e que nos é generoso, que nos oferta as condições de viver, que nos oferta as condições do que a gente tem para comer, o meu campo de estudo é esse, é necessário que a gente honre isso. Eu acho que é talvez a principal mensagem que eu daria, como daria para a minha filha, que a gente possa honrar essa nossa existência, celebrando a nossa vida todos os dias. E essa vida, ela não celebra apenas em relação a nós mesmos, mas como parte de algo que está vivo e que precisa de nós, e que está celebrando todos os dias a vida que recebe. Eu acho que é isso, é manter o planeta vivo, é manter essa harmonia de integração com ele. É bela mensagem que é planetária e humanista. Eu diria que a gente deve respeitar a mãe das mães, que é a natureza. Exatamente. E nós somos inquilinos da natureza. Doutora Denise, gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de termos essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal YouTube da TV Suprem. Obrigado pela sua preciosa companhia e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto